Quando a gente pega o setor da maçã, o nosso principal setor, claro, é a fruta de caroço também. O ano passado, 23, foi um ano bastante difícil pelas questões climáticas. E isso, sem dúvida nenhuma, o que aconteceu ano passado e teve uma quebra significativa em toda a safra, ela vai refletir-se novamente na safra. Então, tudo indica que teremos uma safra um pouco menor, de qualquer forma. Mas o que acontece quando a gente falou o setor da maçã hoje? O que o município pode contribuir? Na verdade, o setor hoje está estruturado. Então, ele anda com as pernas próprias. O que a gente pode fazer? É um apoio mais político. Por exemplo, a gente tem um programa que é lá dos geradores, o Antigranismo. Então, boa parte dos geradores são bancados pelo município hoje, alguma coisa pelo Estado. Se não me engano, aqui são 15 geradores bancados por nós. Então, ele tenta aumentar essa cobertura, aí entra pela Prefeitura. Depende do investimento para contribuir com isso. E, claro, a conversa é direta com o Estado, para a gente desenvolver ou contribuir de alguma forma. Mas não há uma política específica que diga o município vai favorecer isso ou aquilo, não. Na verdade, basicamente, o que o município faz é a manutenção das estradas, que aí cabe ao município, que é onde sai essa produção toda. Mas eu entendo que vai muito além, quando você fala em uma produção, por exemplo, de uma empresa grande, ela está bem estruturada. A gente basta fazer a parte nossa, que é realmente a parte das estradas, e também, de alguma forma, fazer essa representação política. Precisa uma conversa com a IPAG, ok? Nós estamos à disposição para lá, para cobrar da IPAG, para cobrar do governo do Estado, para encontrar uma alternativa. É um papel muito mais de conexão política do que efetivamente de um programa específico para esse grande agricultor, seja ele da agricultura, seja maçã, que está ligado a isso.